Tem alguma coisa aqui, não sei o que é, mas tem, me arriscar, acabei de sair do local da aranha, tem nada, meu Deus, não sei se, ai meu cavalo Tentar a mágica assim, porque eu tenho medo do escuro, achei que ele ia acender o caminho, acendeu nada Ai 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 Acabei de achar esse local Um osso, por que tem tanto osso? O único local do jogo que tem bastante osso na neve, até agora eu desbloquei Tô presa Não vem Mari Digo nada, não morre essa trilha aqui, deixa eu tirar o mapa Olha essa merda Ai Olha isso, velho Olha isso Eu tô voltando? Olha o barulho Véi Não, pera É aqui mesmo Definições, definições Som, som, som Solta a música É como se fosse um ritual Meio que na série disso Tira daqui Tem um ritual Olha que lindo Valei-me, Senhor Jesus Cristo Olha a merda Olha Olha Olha, rapaz Olha, rapaz Você acha que assustou quem? Você acha que assustou quem? Não, volta Eu não li A gente tem que passar a emo assim Consigo ver você Quatro chaves Quatro chaves Nossa, eu teria Vá Eu perdi a primeira frase Quatro chaves quebraram minhas algemas Quatro velas iluminaram Caminho Tem uma mão tremendo Tem uma mão tremendo A minha Olha essa daqui Tremendo No caminho, né? Ok Vamos continuar Minha fuga Inevitável A criança Perdida Guardará outro De acordo com minha vontade Meu primeiro Halloween desse jogo Tá sendo perfeito Minha fuga é inevitável Criança perdida Tananã Tananã Isso vai acontecer Isso está acontecendo Já aconteceu De novo e de novo Até que me liberte Nem sei quem é Tudo é um galho Isso vai acontecer Já aconteceu Tá legal, véi Rapaz Oi Bicho estranho Minha fuga é inevitável Minha fuga é inevitável Minha fuga é inevitável Sim, tanto a gente já viu A gente sabe que isso é inevitável Mas desse lugar escuro É sempre que a gente fala Criança Será que é a referência à série? Isso já está acontecendo Sinistro 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 Nem sei quem é que tá querendo sair desse local Sinistro, véi Sinistro Sinistro Não tem nada acontecendo não, ó Uma máscara nova Máscara, máscara, máscara Esse daqui, ó Eu fui pra essa trilha primeiro Encontrei esse daqui Vários ossos Máscara, maiscara Máscara, maiscara Máscara, maiscara E aí Ai, ai Enfim Se tiver mais alguma coisa pra mostrar Eu mostro Eu vou sair lá